Alaviu, Saboei, Angra do Heroísmo E caros amigos, caros amigos, hoje dia 9, dia 9 de junho de 2018, aqui no estádio João Paulo II, vai-se realizar, daqui a pouco vão estar aqui duas equipas presentes, duas equipas juniors B, entre Praiense e Angrense, vão-se defrontar aqui para a supertaça da Ilha Terceira. Agora, Angrense e Praiense, os jovens, os jovens do Angrense estão moralizados, os jovens do Angrense esta época tiveram uma época em grande, em grande, foram campeões de Ilha Terceira, foram campeões regionais e ainda foram à madeira de defrontar para realmente, de defrontar para o campeonato nacional, portanto os jovens Angrense estão bem dispostos e realmente moralizados. Vamos a ver qual é, portanto, o destaque que realmente o Praiense possa dar, a réplica que a equipa do Praiense possa dar ao Angrense. Vamos a ver, está uma tarde calma, a tarde está calminha, sem vento, o sol também não aperta muito e temos ali a supertaça e as medalhas para os atletas. Será quem é que vai pegar naquela supertaça? Será o Angrense, será o Praiense? As duas equipas entram em campo, temos de branco o Praiense, de branco o Angrense, desculpem, de vermelho e branco temos o Praiense. E realmente as equipas saludam os presentes, familiares e amigos, também se cumprimentam entre si e desculpem porque eu não conheço os jogadores, vim aqui apenas a convite de um amigo, não conheço os jogadores, portanto não posso reportar, fazer um relato de quem são os jogadores, não os conheço, os nomes, mas quem sabe um dia, um dia em outros jogos eu possa estar mais informado e eu possa realmente relatar também o jogo de futebol. Aqui temos familiares e amigos que estão presentes para assistirem ao jogo e para assistirem a esta supertaça. e o Praiense dá o pontapé de saída, o pontapé de saída, o Praiense quer ver se vem para contrariar o favoritismo talvez do Angrense, destes jovens vestidos de branco que estão bastante moralizados com as vitórias desta época, 2018, 2018, e já estão a pressionar aqui sobre a baliza do Praiense, aqui umas fitas, bem, pena não saber o nome destes jovens, senão relatava realmente quem é que estava com a bola, mas este rapazinho, o 9, eu sei que é o Bartomeu, e golo, golo, uma passagem de Bartomeu para um colega e o colega de cabeça faz o golo logo, e um golo logo nos primeiros minutos, talvez 3 minutos, do começo do jogo, e já temos o Angrense, o Angrense, parece-me que é o Simão, mas não vou estar aqui a dizer nomes para não errar, sei que o nome número 9 é o Bartomeu, e o que marcou o golo, não sei se é o rapazinho, o Simão, ainda de familiares de pessoas, do Raminho, mas de qualquer forma, o que se sabe é que o Angrense, nos primeiros 3 minutos de partida, já está ganhando por 1 a 0, o Angrense, com certeza que vai querer contrariar, este início fulgurante do Angrense, mas o Angrense, continua, com porção, continua fazendo porção sobre a grande área do Praense, um pontapé longo do Praense, sem perigo, temos aqui João Gil, o seu filho é o João Gil, que está à baliza do Angrense, portanto, esta parte aqui, são os adeptos do Angrense, e também, novamente, a Bartomeu, uma perca incrível, portanto, esta parte aqui, da direita, tem os adeptos do Angrense, na outra parte, à esquerda, tem os adeptos do Praense, e, realmente, ali, Bartomeu, teve ali, uma perca incrível, Angrense, continua ao ataque, Angrense, continua pressionando, mais acutilente, os brancos, os brancos, os brancos, os brancos, cuja origem são vermelhos, mas, quem está de vermelho e branco, é o Praense, os jovens, que tentam, também, a todo o custo, levar para a praia, a supertaça, mas o Angrense, não está, e, novamente, uma cabeçada, e boa defesa, do guardião, praiense, os familiares, e amigos, estão ansiosos, os jovens, vão, fazendo um jogo, animado, fluido, um jogo interessante, mas, como podem notar, amigos, o Angrense, está, sempre, na grande área, do Praense, e, por enquanto, o guardião do Angrense, João Gil, ainda não acaceu, tentado, tem estado, calmo, para aqueles lados, da sua baliza, enquanto, o guardião, praiense, tem tido, mais trabalho, novamente, pressão, mais um tomate, sacudido, pelos jovens, da praia, grande, grande oportunidade, novamente, para o Angrense, grande oportunidade, até os jovens, e a joelha, não sabe como é que perdeu aquela oportunidade, reparem, 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 e foi, passou, passou, um pouco, acima da barra, falta de pontaria, foi uma grande oportunidade, com uma baliza, escancarada, ali, pela parte do, do Praiense, mais pressão, o Angrense, não quer deixar, os seus créditos, por mãos alheias, e vai, vai pressionando, agora, e, agora, também, uma, uma oportunidade, uma oportunidade, para o Praiense, mas, a bola foi ao lado, também, podia ter sido, uma boa ocasião, para o Praiense, O guardião do Angrense, relata, João Gil, não tem tido muito trabalho, hoje, porque, a sua equipa, está dando, conta, cá à frente, e, assim, amigos, sem se combinar, sem se combinar, nada, se faz, aqui, um pequeno, registro, deste, deste jogo, para a Supertaça, para ver, quem vai ganhar, a Supertaça, claro, que, fica, aqui, o registro, um dia, mais tarde, um dia, mais tarde, para estes jovens, recordarem, quando, não há registros, os eventos, passam-se, e ficam, apenas, na memória, não ficam, registrados, ninguém, vai ver, no futuro, mas, com certeza, estes jovens, daqui, sei lá, 15, 20 anos, vão, gostar, de, ver, estes momentos, O Praiense, tenta, contrariar, um pouco, a pressão, do Angrense, com pontapés, longos, mas, com pouca eficácia, a nível de resultados, e, novamente, Angrense, profissional, o corte, ali, pela parte, dos jovens, da praia, e, o, aquele jovem, tentava, à primeira, surpreender, novamente, O jogo, desenrolava-se, nessa altura, rápido, Aqui, uma falta, sobre este jovem, o árbitro, Pedro, estava a desenvolver, uma boa, arbitragem, sem, grandes, problemas, deixando, os jovens, jogarem, sancionando, quando, só, quando, era, realmente, necessário, mas, o jogo, o jogo, desenrolava-se, sem, grandes, problemas, Uma defesa, agora sim, uma defesa, boa defesa de João Gil, Mas, Mas, uma defesa do, doordeão, traiense, Como podem ver, amigos, o amigrense sempre mais pressionante, sempre dando trabalho e pregando alguns sustos, o jogo de guardião taiense. E mais uma grande oportunidade, com um grande remate à barra, podia ter sido gol, era só mais uns milímetros para a direita, e um grande remate. O pessoal está animado, golo, golo, mais o segundo gol do amigrense, segundo gol do amigrense. Penso que foi o jovem Calhoca que o marcou, realmente o amigrense estava pressionando bastante. Marcou cedo o primeiro, e também agora, coroado com êxito. O segundo golo do amigrense, ainda no decorrer da primeira parte. O guardião ainda correu, tentando que a bola não passasse a linha fatal, mas não conseguiu. E o praense já sofre dois golos. As coisas... Agora aqui uma defesa do João Giro... Já se previa que o amigrense marcasse, porque sempre muito mais pressionante, sempre em cima... O cartão amarelo para os jogadores, aqui o número 9, Bartolomeu, e também para o outro jovem... O cartão amarelo para o outro jovem, e também para o outro jovem, e também para o outro jovem. E, portanto, vamos para o intervalo, com o angrense ganhando por 2 a 0. Vamos ver a reação nesta 2ª parte do praense. Ponta para a saída do angrense, para a 2ª parte. E aqui... Aqui foi mesmo defesa do angrense, que safou o angrense de não sofrer o golo. O João Giro... Já não estava defendendo as redes, mas os jogadores também estão ali para o ajudarem, e conseguiram. E o resultado continua em 2 a 0 a favor. E o panáltico, o panáltico vai ser marcado, mas não temos imagens, porque houve aqui um problema técnico... Neste... O gangrense marcou... Ou digamos que o praense marcou... O golo do panáltico... O golo do panáltico... E neste momento... está... ...2 a 1... 2-1, o Praiense está mais animado, está mais animado, tenta ainda ver se empata o jogo. Os ânimos estão um pouco mais à flor da pele. 2-1, nada ainda está decidido. Temos aqui os apoiantes do Angrense, nesta parte. 3-1, nada ainda está decidido. O Angrense sempre mais pressionante, mas... O Praiense também procura a sua oportunidade. E aqui, nova oportunidade para o Angrense alargar o marcador, mas foi ao lado. Tentava o jogador do Angrense fazer um chapéu ao guarda-rezes do Praiense. O cartãozinho amarelo. Os jogadores tentavam agora... Aqui temos familiares jogadores... Olha, olha! Neste lado temos os apoiantes do Praiense Vieram várias pessoas da praia do seu conselho para apoiar a sua equipe Alguns elementos acendo para haver umas substituições E aí estão elas Aproveitava-se para rodar também e para os jovens participarem também na taça Para ficar como registro Que em mais algum tempo também era preciso Já que o Angrense estava ganhando por 2 a 1 Há aqui um jogador lesionado do Praiense Entra a equipa médica O pessoal estava um pouco O pessoal estava aqui um pouco fazendo pressão e um bocadinho nervosos O jogo já não faltava muito para o jogo terminar Uma substituição Praiense Aplicava duas substituições Para refrescar a equipe e tentar empatar O jogo 2 a 1 neste momento a favor do Angrense Praiense Aplicava Tentava Ainda Tentava Ter alguma esperança Mas o Angrense Não dava Grandes chances Falta aqui temos um antigo jogador grande jogador de antigamente Carlos Alberto talvez com certeza recordando os seus bons tempos de jovem e os vanos passam-se rapidamente aqui temos um pouco a equipe técnica um pouco exaltada o praiense tentava fazer alguma pressão sobre o angrense mas os adeptos do praiense estavam em pulgas os adeptos do praiense viam o tempo passando e não e o paiense não conseguia empatar a partida para tentarem ir a um prolongamento mais uma substituição o praiense tentava refrescar de todas as formas a sua equipa para tentar ainda alguma chance os adeptos do praiense tentavam animar tentavam animar os seus jogadores o árbitro o árbitro Fagundes penso que é o seu nome Pedro parece-me que expulsou os elementos da equipa técnica do angrense por aquilo que percebi por aquilo que percebi tirou o rubanço algum protesto mas e aqui uma falta o jogo aqui cartão varanelho cartão varanelho para o jogador do angrense parece-me que tinha recebido um amarelo aqui o jogo estava com um pouco mais de pressão o alvo país está estava nervoso porque via o tempo a passar e queria que a sua equipa marcasse o angrense tentava defender a vantagem 12 a 1 o tempo estava escasseando para o praiense conseguir prolongamento e e e aqui mais um pouco de pressão do praiense mas mas com um pouco com um pouco eficácia o nosso amigo Vieira faz uma substituição já mesmo perto do final para tentar quebrar um pouco o ímpeto do adversário sai estenuado o jovem Bartolomeu o número 9 entre o gol número 11 cumpriu com a sua missão e tenta-se aqui quebrar um pouco e termina termina realmente o jogo o jogo termina com uma vitória com uma vitória do angrense mais um êxito desta equipa também vencedores da Supertaça da Ilha Terceira do Angrense do Angrense mais um êxito destes jovens do Angrense como já se disse campeões da Ilha Terceira campeões regionais e também agora vencedores da Supertaça o resultado final dois para o angrense um para o praiense e terminam realmente em beleza estes jovens numa época dourada parabéns e também para os adversários as derrotas servem para nos impelir a que realmente a gente possa lutar mais e melhor e fazer mais com mais eficácia para também terem o prémio das vitórias as equipas as duas equipas são medalhadas nesta final da Supertaça todos os jogadores tanto do praiense como do Angrense carregue o fio 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 todos os jogadores do Angrense e do praiense são medalhados mas só uma equipa é esta equipa de branco do Angrense que vai realmente pegar na taça na Supertaça da Ilha Terceira com certeza que esta equipa técnica está bastante contente com a prestação desta equipa os jovens contentes com certeza que vai ser uma tarde longa uma tarde de festa de arromba entre todos olha o Pedrinho carregue os jovens os jovens parece que também a equipa de arbitragem está contente aqui estes jovens aqui nota-se que estes jovens estão ao contraste dos outros estão mais tristes porque queriam também esta ganhar esta Supertaça alguém tem que perder alguém ganha e enquanto uns ganham outros perde a cara dos que ganham é diferente da cara dos que perdem mas o desporto é mesmo assim só uma que ganha e realmente o Angrense neste caso durante este jogo foi sempre mais pressionante e conseguiu marcar os dois gols mas todos eles são jovens e terão as suas oportunidades e o capitão do Angrense recebe realmente a Supertaça E a gente e E aqui, realmente, fazem-se agradecimentos, palavras também de incentivo para os jovens que vão ficar na equipa, agradecimentos e incentivos também para aqueles que possam sair, enfim, são condutas de moralidade e de incentivo que são tão necessárias para os jovens, para os moralizar, para os incentivar, que a equipa técnica lhes está realmente dando incentivo e de fair play, de esportivismo. E, finalmente, a festa vai ser de bomba. E assim, amigos, com uma pequena brincadeira aqui, fica o registro. Nós somos campeões, campeões, campeões. E é assim, amigos, fica aqui este registro. Um abraço a todos. E você vai ter artes e a terceira leva aos imigrantes. De tudo um pouco ele filma para vocês que estão distantes.